Eu acabei de ver uma matéria no motu.com.br do nosso querido Rafael Miotou, o homem mais bonito do motu.com.br. E é uma matéria que eu já sabia do que estava acontecendo, mas eu prefiro ler aqui para mostrar para os descrentes. Aí, seus trouxas que saem correndo com o fufu flamejante e formigante para comprar moto. Aí, seus trouxas, o que acontece? Presta atenção. Tabela FIP, o preço da Honda CB300F, Twister 2023. Chupa, viu, seus trouxas? Valor cobrado pelo lançamento que entrou no lugar da CB250F tem gerado muitos comentários dos leitores do motu. Descubra o preço médio no Brasil em fevereiro. Chupa aí, sua desgraça. Aí, sai tudo correndo para comprar? Aí, ó. Esse é só o começo. É só a pontinha, tá? Tá aí, ó. Matéria do Rafael Miotou, do motu.com.br. Um beijo a todo mundo do motu. Muito obrigado aí por nos ajudar, nos auxiliar com o trabalho daqui. E a gente sempre indicando os inscritos. Eu indico a todos vocês, a todos os dias, irem lá no motu.com.br, que é o portal de referência, meu, de colegas também, tá? Portal hoje é o portal de referência do motociclismo brasileiro, motu.com.br. E eu quero mandar um beijo especial para o Rafael Mioto, que é um querido, tá? E a todo jornalismo automotivo do Brasil. Qual o preço da Honda CB300F Twister 2023 na tabela AFIP? O valor cobrado nas concessionárias pela sucessora da CB250F é um dos assuntos mais procurados pelos leitores do portal motu. Sempre utilizada como referência em financiamentos inseguros, por exemplo, o levantamento sobre qual a média cobrada por cada veículo feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a AFIP, aponta que a nova Twister 300F zero quilômetro possui o preço médio de R$ 21.039,00. Sendo que ela, o preço público sugerido, é de menos de R$ 20.000,00. Já já eu vou fazer o comentário sobre isso, tá? Eu não estou fazendo alarmismo, mas eu vou explicar tudo. Primeiro deixa eu ler a matéria do Miotão e aí eu vou chegar ao meu ponto, tá? Fica até o final. A quantia é referente a 5 de fevereiro de 2023, sem especificar nenhuma versão da moto, que é comercializada nas... Vocês entendem que não diz se é ABS ou CBS, então a gente pode tomar como base que essa aí é a CBS. É a mais barata. Sem especificar nenhuma versão da moto, que é comercializada nas opções CBS, que é freio combinado, e ABS. Em seu preço público sugerido, com base no Distrito Federal, a CB300F Twister CBS, na freio combinado, sai por R$ 18.900,00. Enquanto a CB300F Twister ABS custa R$ 19.800,00. Isso indica que o valor médio obtido pela FIP é superior, inclusive, ao preço da opção topo de linha da moto. Vale lembrar que o preço sugerido pela fabricante não é necessariamente aquele que o consumidor irá encontrar nas lojas, já que as concessionárias podem alterá-lo e também existem diferenças de custos dependendo da região. Convido todos a irem lá no canal da Motu aqui no YouTube. Façam inscrição no canal da Motu e deixem lá os comentários de vocês com os valores cobrados, tá bom? E aqui também eu vou pedir para vocês deixarem os valores cobrados na região de cada um, tá? Deixem aí nos comentários o valor cobrado nos comentários, tá? A gente vai ajudar muita gente aí, muita gente que não sabe o preço aí que está sendo cobrado na sua região e isso vai ajudar pra caramba. Bom, o que eu quero deixar claro para vocês é que preço público sugerido e preço da tabela FIP são duas coisas distintas, tá? São duas coisas diferentes e não adianta a gente querer exigir que a FIP tenha o mesmo valor do preço público sugerido, tá? Mas também é muito importante observar que o preço público sugerido já engloba todos os custos da montadora, inclusive de logística, tudo, tudo que vocês imaginarem para fabricar moto, transportar moto, já com o lucro da concessionária, tudo, tá gente? É o preço público sugerido. Então quando vocês recebem a informação do concessionário que a moto está sendo vendida a 28 mil reais, tá? Saibam que existe mais de 8 mil reais, tá? Mais de 8 mil reais que está sendo colocado como gordura, como ágil. Porque o preço público sugerido, no caso de 19 mil e 800 reais, é já com todos os custos envolvidos, inclusive frete, tá? Inclusive o frete. Já está tudo incluso. Então quando você paga 28 mil com ou sem o frete, você já está pagando um ágil absurdo. E aí, o que isso reflete, esse valor de 21 mil e 39? Sem especificar qual é a versão, se é ABS ou CBS. Sendo que eu vou sempre colocar pela versão mais barata. Esse é só o começo. Esse é só o começo. E a FIP é uma referência do valor praticado no mercado, tá? É uma referência. Não quer dizer que é a lei, mas financeiras tomam como base, seguradoras tomam como base. Se você colocar a moto na seguradora, der perda total, ela vai seguir a referência da FIP. Então é um parâmetro muito importante para o mercado automotivo do Brasil. Então a gente não pode ignorar. Ah, a FIP, dane-se a FIP. Não, hoje, tanto a financeira quanto as seguradoras, elas tomam como base a FIP. E é muito importante a gente entender esse termômetro. O que esse termômetro me diz agora, e é a minha opinião, é que está escalando. Está escalando. Então todo aviso que eu faço a vocês aqui, não paguem mais de 24 mil. Não paguem mais de 24 mil. E aí, eu concordo com as críticas de quem fala, tio Chico, absurdo até pagar mais de 22. Concordo. Mas eu preciso dar um teto para as pessoas que moram em outras regiões mais distantes do eixo Rio-São Paulo, Sudeste. Rio-São Paulo não, mas eixo Sudeste. Que as motos são mais baratas em São Paulo, por exemplo. Então eu preciso dar um teto para essas pessoas que moram aqui no Nordeste, no Sul, no Norte, que estão pagando preços abusivos. Então eu repito a todos aqui que estão me assistindo, por favor, não paguem mais de 24 mil reais. Se recusem a pagar. Porque quanto mais vocês ficam no desespero para comprar essa moto, mais o preço vai subir e vai ficar incontrolável. Vai perder o controle como aconteceu com a CB500X. Que é uma moto que não vale aquele preço e é um preço simplesmente chutado porque as pessoas saíram em desespero para comprar. E aí a montadora não baixa mais e a concessionária não baixa. Muitos concessionários se recusaram a cobrar o valor justo, que seria na faixa dos 21 mil, que muitos concessionários de São Paulo já estavam cobrando, porque já estavam praticando o preço da CG, motor de plástico, titã, a 20 mil. Então eles se recusaram. Gente, imagina. Tinha concessionário vendendo CG, motor de plástico, titã, a 20 mil reais. Aí a Honda vem e lança o preço público sugerido. Lembrando, preço público sugerido já tem tudo. Já está tudo incluso, galera. Lucro, frete, tudo que você imaginar. Para o concessionário. Já está tudo incluso. Os caras estavam vendendo CG a preço de 20 mil. Quando a Honda baixa para 20, o preço público sugerido da CB300F, os caras enlouquecem. Os caras, não, não vou fazer isso. E ainda tinha trouxa achando barato, fazendo comparativo. Ah, mas se aqui estão vendendo a 20 mil, está barato pagar 25, pagar 27, 28 na CB. Então, repito, se recusem. Passem essa informação para frente. Não comprem. Eu não estou dizendo para boicotar, mas procurem outro lugar que venda mais barato. Mas se recusem a pagar um preço abusivo. Tá bom? Outra coisa. Quem já comprou no preço mais barato, ou seja, 22, 21, 23 ou até mesmo por 24 e está aguardando a moto chegar, fique atento ou atenta. Porque muito provavelmente pode ter pegadinha nisso, tá? Alguns concessionários, não todos, podem colocar um valor abusivo. Ó, chegou, mas vai ter aumento. Por quê? Por que vai ter aumento? Se o dólar está estável, desde o início do ano, o dólar não está passando de 5,20. Agora está porque o presidente fala uma cagada, outro faz uma zerda, mas caiu, chegou a cair para 4,90 e pouco. O dólar não pipocou para 6, não passou nem de 5,20. Então por quê? Qual é o motivo? Não tem motivo. A não ser especulação. A não ser abuso. Então não caiam nessa conversa de aumento. Não caiam. Se chegar no preço diferente daquilo que foi combinado, cancela o negócio. Pede seu dinheiro de volta, o dinheiro que você pagou de calção. É isso que tem que ser feito para o concessionário. Se todo mundo fizer isso, o concessionário não vai entender. Vai falar, tá, mas o que está acontecendo? As pessoas estão mudando? Sim, as pessoas estão conscientes. Não vão se submeter a isso. Então está aqui. E se você se sentir lesado, entre em contato com o PROCON da sua cidade. Faça três coisas. Entre em contato com o PROCON. Entre em contato com o seu advogado. E principalmente, são quatro. Entre em contato com o PROCON. Faça queixa ao concessionário. Entre em contato com o seu advogado para entrar com a ação. Faça uma reclamação formal no reclameaqui.com.br E a mesma reclamação que você fizer lá no reclameaqui.com.br Você copia e cola no consumidor.gov.br Tá bom? Depois eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar na descrição para vocês acompanharem todos esses links. Sendo que o PROCON, você vai lá no PROCON reclama. Seu advogado é seu advogado. Se você não tem advogado, vá no Juizado Especial. Entre com a ação do Juizado Especial, concessionária, que não queira lhe vender. Ou que está praticando abuso. E reclameaqui.com.br E o consumidor.gov.br Faça a sua reclamação. Faça valer o seu direito. Tá bom? Infelizmente, as pessoas acham que não tem lei. Que isso aqui é uma baderna. Mas tem, gente. Tem lei. E não se submeta. A partir do momento que as pessoas começarem a se submeter a pagar mais de R$ 21.000. Mais de R$ 24.000,00 na realidade. Começarem a se submeter a pagar esses preços abusivos. Esse valor de R$ 21.039,00 na tabela FIP vai subindo. Vai subindo mês a mês. E vai subindo. Vocês vão ver. Isso vai escalar. E eu estou avisando aqui desde o momento que foi anunciado o preço da CB300F no dia 16 de janeiro. Foi um pouco depois do dia 16. Que eu pedi para que todos não pagassem mais de R$ 24.000,00. Que é um teto, galera. É um teto. Eu não quero que as pessoas deixem de comprar. A Honda fez o papel dela. Só que a gente agora tem que mostrar para os concessionários que quem manda somos nós. R$ 24.000,00 no dia 16 de janeiro.